Atenção São Paulo em os bandidos fingem ser funcionários de empresa de telefonia para roubar. Uma família ficou na mira da quadrilha por mais de uma hora. Esse caso deixou os moradores da zona oeste aqui de São Paulo em alerta. E o pior é que os assaltantes sabiam de todos os detalhes. Tinham informações privilegiadas da visita técnica que estava agendada para a residência. Olha que importante essa reportagem que vamos te alertar agora. Eles sabiam que um técnico iria visitar a casa e aí eles foram lá se passando pelo técnico e tiveram acesso dentro da casa. Você viu que era uma casa com muita segurança, mas eles se abusaram dessa informação privilegiada de que sabiam que ia ter uma visita técnica. Foram lá, invadiram a casa, fizeram a família refém por mais de uma hora. Como terminou a história, você vê agora. Eles usavam o uniforme da empresa de telefonia e até um carro com logotipo. Mas na verdade são ladrões que se faziam passar por funcionários para entrar na casa de clientes. Os criminosos de 22 e 28 anos acabaram presos durante a ação a esta residência de alto padrão no bairro da Vila Romana, zona oeste de São Paulo. Um terceiro que dava cobertura do lado de fora conseguiu fugir. Os donos da casa, traumatizados, temem mostrar o rosto nas entrevistas. Eles abriram a porta de casa porque aguardavam funcionários da empresa. O carro da Vivo lá com o nome e tudo, eles com roupa da Vivo, com crachá. E a gente tinha pedido o serviço e eles entraram, tiraram os aparelhos e começaram a testar. Aí ele perguntou para minha esposa se tinha algum outro aparelho na casa. Aí eu falei, não, a gente tem. A nossa casa é muito grande, tem quatro andares aqui na casa. Ele olhava e perguntou se tinha câmera na casa. Os criminosos permaneceram na casa por quase uma hora. Foi a segunda tentativa dos ladrões de entrar na residência. Na véspera, a dona da casa havia ligado na empresa de telefonia para saber por que estava sem sinal de internet. Pouco tempo depois, dois homens vieram à residência e disseram que ali estavam para fazer o reparo. Desconfiada, ela não deixou entrar. No dia seguinte, aí sim, ela solicitou o serviço. Pouco tempo depois, os mesmos homens se apresentaram à residência, inclusive usando crachás. Eles tinham todos os dados dos donos da casa. Não lhe pareceu estranho que eles... é como se eles soubessem que a senhora tinha ligado na Vivo, né? Sabia, ele estava no celular dele, estava inclusive meus dados, o pedido que eu fiz para vir. Os dois bandidos acabaram presos porque o carro que eles usavam, que havia sido roubado em março, estava sendo rastreado pelo proprietário, que avisou a polícia onde o veículo estava estacionado. Não tinha ninguém no interior do veículo, chamamos o proprietário da residência e não saía. Depois de uns cinco minutos, ela saía aos prantos, chorando, gritando socorro, que os ladrões estavam na residência. A polícia estava aqui fora, abriu o portão, consegui sair, amarrado. Foi aí que a polícia entrou e pegou os dois aqui dentro. As vítimas foram ameaçadas enquanto estavam em poder dos ladrões. Abarraram eu junto com o meu marido. Muita ameaça, revolve na boca, revolve na cabeça, e ameaça de bater, e ameaça de pôr fogo na gente, de sair por a gente no carro e botar fogo no carro com a gente dentro. Nossa, foi estranho, eu não sabia. Olha, sobre esse assunto, nossa produção tentou contar com a operadora de telefonia Vivo, mas, olha, nós não tivemos retorno até o momento. Eu estou com a Fernanda Trigueiro ao vivo também, que está até assustada com esse caso, e não é para menos. O pessoal de casa também está assustado ao ver essa história, porque todos nós, Fê, acabamos aí podendo ser vítimas desses criminosos. Mas o que nos espanta é que eles tinham todos os dados do pessoal da residência, Fê. É isso mesmo, Dudu, bom dia para você, bom dia para todo mundo. E além dos dados, eles usavam crachá, usavam uniforme, e tinham, inclusive, plotado, adesivado o carro que eles tinham roubado no mês passado, exatamente para cometer esse crime. Então, quando a equipe ali da empresa de telefonia chegou na casa, é claro que a família não desconfiou de nada, porque tinha acionado, realmente estava com essa visita marcada. Eram três pessoas, né, Dudu, um motorista e dois que se passaram pelos técnicos. Foram dois técnicos, então, que subiram ali na casa, se apresentaram, passaram, inclusive, a mexer ali em toda a fiação, quando a família informou onde estava o problema, o porquê que eles tinham solicitado o serviço, e em certo momento ali, do suposto atendimento, eles anunciaram o assalto. Os dois estavam armados, foram violentos, fizeram ameaças ao casal. Inclusive, esse casal, Dudu, foi amarrado com cordas e também com enforca-gato. Ficaram sob o poder dos bandidos e os bandidos, por mais ou menos uma hora, acabaram fazendo uma limpa na casa, pegando objetos de valores que a família tinha. Eles falaram que estavam com muito medo, não sabiam como aquela história ia acabar, principalmente porque os criminosos, Dudu, eram muito violentos e a todo momento falavam que estavam ali para realmente levar tudo que podiam e eles estavam com medo de morrer. Foi por muita sorte que esse carro, que tinha sido roubado no mês passado e que tinha um rastreador, o dono do carro, que já tinha registrado a ocorrência na polícia, recebeu um sinal mostrando qual era o endereço onde o veículo estava. Foi então que a polícia foi até o local e não imaginava que iria encontrar o carro ali com adesivos da empresa de telefone e que os criminosos ainda estavam em ação. Foi nesse momento que a mulher ali do casal conseguiu escapar dos criminosos. Ela viu a chegada da polícia, falou para eles o que estava acontecendo. Dois criminosos, um de 22 e outro de 28 anos de idade, foram presos em flagrante. O terceiro que estava ali de tocaia no carro, esperando os outros dois criminosos, esse infelizmente conseguiu fugir, mas a polícia então agora procura inclusive imagens de câmeras de segurança para poder encontrar esse terceiro criminoso e para ver exatamente qual foi a ação desses bandidos. O caso foi registrado como roubo e também como sequestro na delegacia da Vila Leopoldina. O caso aconteceu na Vila Romana, um bairro nobre da zona oeste da capital e fica então o alerta a todos. Quando você acionar algum serviço, algum técnico para ir para a sua casa, veja exatamente, peça a documentação, veja inclusive o horário com a empresa que esse técnico deve se apresentar, Dudu.